ó tá aqui ó ó ó ó aqui é ninja ó ó sunset overdrive zé aí zé esse aqui é um exclusivo do xbox one muito aguardado pelo pessoal muito aguardado mesmo sunset overdrive o que se trata começamos lá temos que configurar nosso personagem é verdade com a cara do pelé olha como que o pelé fala eu sei falar marroi garotinha que é isso marroi é um marroi é o cívio santos você é o pelé? não eu sou o Jô Soares e aí gatinha tudo bem? que que é? nossa mãe do céu sai correndo nossa isso aqui passou um laque forte nossa isso aí segura passarinho voando o outro lá olha olha o chão de pombo 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 nossa mãe do céu olha o metrô às 6 horas da tarde em São Paulo é assim mesmo ó é assim mesmo você tá com essa cara nossa a galera fica louca assim totalmente e aquele lá que aconteceu? nossa aquele lá tá bravo demais atrasou e começa a quebrar tudo é uma estação é realmente Kubi mais uma vez você tá em Akubus nossa fica longe de mim fica longe de mim fica longe de mim me toca eu tenho que voltar pra casa eu tenho que voltar pra casa com certeza ali é a casa dele nossa mas aqui tem um tiranossauro um dinossauro? é tem tudo olha é esse daqui olha 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 o tamanho desse cara nossa olha ele quer ir embora quero ir embora pra casa nossa tudo aqui ó é Akubi a melhor coisa pra você fazer é ir embora pra casa mesmo chegar lá em casa pedir uma presença oi 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 olha posso falar Kubi isso aí é sexta-feira véspera de natal o pessoal tá todo mundo querendo ir pra casa é assim mesmo natal não isso é véspera de ano novo o pessoal já querendo ir embora ó nossa Kubi se isso existisse aqui em São Paulo pra voltar pra casa eu ia adorar imagina todo dia você voltando assim ó ah é verdade nossa que é esse cara eu quero chegar na minha casa meu Deus do céu o que aconteceu? acho que ele quer ele acha que tá meio nervoso com você nossa ô seu apartamento é muito estiloso imagina ter toda essa parte o que que esse daqui é o acho que esse é aquele cara que quer que ele faça hora extra ano novo entendeu vai voltar a trabalhar entendi é aquele chefe é aquele chefe que não deixa você nem sair no ano novo sabe Kubi ele quer que você é seis horas da tarde mas ele ainda quer que você faça um relatório ae já tô bom aqui ó ae já tô bom aqui ó ae ó o amigo é seu amigo do trabalho vambora vamo tomar cerveja quer dizer ia né ó o patrão já pegou de novo olha eu não falo nada olha olha eu não entendi essa arma viu vamo lá vamo lá essa é uma arma boa hein nossa será que nossa mas tudo isso só pra eu voltar pro trabalho só pra você voltar pro trabalho olha o cara não deixa ele tem braço aqui hora extra do natal mata ele mata ele nossa mas se eu matar meu chefe eu perco emprego sabe quando tá rolando aquela festa de fim de ano tá todo mundo esperando que o chefe faz manda você fazer uma coisa de última hora dá raiva viu a festa rolando o pessoal te mandando um whatsapp falando se vim logo a menina tá bêbada já sabe aquelas coisas agora que é seu feiojo do inferno ele trabalhou com o que pra ter essa violência nossa eu acho que ele deve ter que trabalhar na umbrela né porque meu os caras estão tudo tortos aí já vou pra casa ah cheguei em casa nossa sua casa é da hora olha ela parada você vê a galinha com uma caramba hein que geladeira hein meu entendeu eu entendi agora porque a geladeira é grande só dá cerveja aí é tipo vamos lá todo mundo batendo pau olha lá iiii seis horas senão você tá despedido iiii três horas atrás aí 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 tava tudo bem aí tava tudo bem aí tava tudo bem olha lá o pessoal se preparando na paulista ano novo ano novo é olha lá o que que é perder o pessoal depila bem o sovaco e é todo mundo opa iiii claro ah eu sou catador de latinha parece que é ah por isso que você não quer fazer hora extra é porque vamos fazer uma sujeira nossa mas que vontade de dar um tapão na cabeça daquele boneco sabe pra cabeça rodar é aí tá caindo no meio do cubo pessoal olha lá oh olha eles dançando oh oh cubi tá rolando a festa aí de final de ano e você trabalhando e o joão cléber aí tá esse é o joão cléber meu olha a galera aí nossa você viu a menina riu de mim olha nossa o pessoal folgado hein nossa demais nossa festa de fim de ano é assim mesmo olha é assim mesmo olha o cabeção aí é ótimo e aí já veio os que beberam demais é os que bebem rápido e acaba ficando desse jeito é queima largada nossa mãe meu ele bebeu né nossa milt e t ele bebeu água do milt e t gente o que é isso eita hummm agora tu entendendo o que está acontecendo hum foge ainda bem que ele é bom de parkour né O que é isso? O que é isso? Olha o caos! A Avenida Paulista ali né? Apocalipse! Nossa! Nossa, agora tem esse papel higiênico. Se bem que ele pode usar os rolinhos do meio. Nossa, mas aí o cara tá ferrado. É melhor ele ter uma loja de conveniência. Vou pegar... Cerveja e papel higiênico. E Camp Nuttles né? Era a melhor coisa pra comer. Nossa! Esse cara do... Nossa, o papel não é o radical esse né? Santa Claus! Parece mesmo. Aí tu ia chamar Santa Claus. Pé de calma. Pé de calma. Aí ó. A galera vai voltar. Agora eu vou bater quem gosto neles. The Odd. Não, tem que bater. Esses caras merecem. Toma! 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 Isso aí! Ô Kub, gostei do Chapey hein? Gostou? Pô! Eu vim aqui com a galera na laje tomar uma cerveja fazendo churrasco. Nossa, uma cerveja e churrasquinho aí tá perfeito. Eita! Nós sempre tem um pessoal que vai isolar. Os Black Bloc. Os Black Bloc de novo. E pronto. Black Bloc! Toma! Toma! Nossa! Que forte-se! Ele revolve! Bala-foguete! Bota aqui. Olha! Ó! Ah! Que ninja! Ó! 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 Nossa! Nossa! Aplausos! 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 Nossa Kub, pra juntar esses caras é rapidinho! Nossa! Nossa! Agora ferrou! Agora? É uma rave? É a rave dos... Noite dos Mortos-Vivos. Ah! O pessoal quer entrar... Ah tá! Você não pode deixar passar ali ó! É! O pessoal quer sair sem pagar Kub. Não quer pegar comanda. É sempre assim viu? Ô pessoalzinho que quer ser esperto viu? Só nesse negócio aqui lá te baixou. Você tá dando aqueles disquinhos lá de história infantil que antigamente era colorido ó! É! Verdade! A branca de neve e os três porquinhos... Era uma vez, três porquinhos que viviam na floresta. Caíram pra passear numa linda manhã, trocaram ideias e acharam que ali seria o melhor lugar pra fazer a sua casinha. Apareceu o lobo mau que foi logo gritando... Abram a porta porquinhos! Eu vou soprar tão forte que a casa de vocês vai desmanchar! E não é que a casa desmanchou mesmo? Os porquinhos saíram em disparada! E aí pessoal! Oi! Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e assim você vai receber sempre as novidades! E não esqueça do joinha! Por favor isso ajuda muito! Até a próxima! Tchau!